Pessoal, eu quero fazer uma denúncia muito grave aqui nesse vídeo e eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível pra que elas saibam do que está acontecendo na cidade de São Paulo que afeta o Brasil inteiro. É uma denúncia que envolve o prefeito Ricardo Nunes, que envolve um parlamentar que foi líder do PT e que há acusações de assassinato, de homicídio, envolvimento e repasse de dinheiro público para o PCC. Essa é uma denúncia grave que precisa ser exposta pra todos vocês, pra que vocês saibam as entranhas da política paulistana que se reflete também na política nacional. Eu vou pedir mais uma vez então que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações e acompanhe todo o trabalho político que eu venho fazendo aqui nesse canal. Muito bem, o prefeito Ricardo Nunes foi fazer inaugurações em Guaianazes, em redutos eleitorais, de um vereador do PT chamado Senival Moura. O vereador Senival Moura já foi líder do PT e o PT afastou o Senival da liderança porque a polícia de São Paulo... Veja só, eu vou pedir pro editor colocar as denúncias na tela pra ninguém achar que eu tô tirando coisa da minha cabeça, que eu tô inventando, que eu tô mentindo ou que depois venha ministro do Supremo falar que eu tô espalhando fake news, que eu tô envolvendo o PT e o PCC de maneira leviana. Então, eu vou pedir pro editor deixar muito claro, com várias matérias, de vários veículos na tela, o que aconteceu. Inclusive, se eu falar alguma besteira, o texto na tela, na imagem das reportagens, vai colocar com muita clareza exatamente tudo o que aconteceu. Vamos lá. Senival Moura, um parlamentar, aqui um vereador de São Paulo, do PT, era líder do PT na Câmara dos Deputados, um sujeito extremamente influente. Esteve recentemente, junto com o prefeito Ricardo Nunes, os dois rindo, os dois contando piada um pro outro, e Ricardo Nunes dando uma mãozinha pro vereador do PT, estando no seu reduto eleitoral e fazendo inaugurações no seu reduto eleitoral, o que mostra que, mesmo que setores do PT, o setor majoritário do PT tenha topado apoiar Guilherme Boulos, ainda existem setores do PT que têm resistência a Boulos e que preferem, inclusive, estar ao lado da máquina, do poder de Ricardo Nunes, e que hoje inauguram obras junto com o prefeito Ricardo Nunes. Senival Moura foi acusado pela polícia de São Paulo de ter um esquema com o PCC, em que ele indicava ali um laranja, indicava um testa de ferro, que desviava recursos de um convênio na base dos transportes, do transporte municipal de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo contrata várias empresas privadas pra prestar serviço de transporte, serviço de ônibus. E aí, esse sujeito, que segundo a polícia, foi lá indicado pelo Senival, ele desviava dinheiro público, repassava uma parte pro Senival e outra parte pro PCC. Acontece que esse cara decidiu parar de repassar pro PCC e só repassar pro Senival, e talvez até, eventualmente, pegar parte desse dinheiro pra colocar no próprio bolso. O PCC, então, exigiu pagamento em sangue, exigiu pagamento em sangue, inclusive dizendo que o próprio vereador, que a vida do próprio vereador Senival Moura estaria em risco. Pois bem, as investigações continuam, elas ainda estão em curso, mas a polícia já acusa o próprio vereador Senival Moura de mandar matar um assessor seu, diretamente ligado a esse esquema, pra pagar a dívida de sangue com o PCC. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Vocês estão entendendo? Às vezes, o pessoal fala, ah, isso aí é coisa, o coronelismo, coisa de cidade pequena, domínio do crime organizado, coisa de cidade pequena, ou é coisa que só tem no Norte e no Nordeste. Veja só, na cidade mais rica e populosa e importante da América Latina, nós temos um prefeito que ajuda um vereador do PT, né, no seu reduto eleitoral, inaugurando obras junto com ele, inaugurando serviços da prefeitura junto com ele, sendo que esse vereador ainda responde hoje a acusação da polícia de ter envolvimento com o PCC e de mandar matar. Eu não tô nem falando só de corrupção, de colarinho branco, não. Não tô falando de bandidagem de colarinho branco, não. Eu tô falando de bandidagem de arma na cinta. Segundo a polícia, sujeito mandou matar um assessor pra pagar a dívida de sangue com o PCC. Gente, é esse sistema podre, é esse sistema podre que governa a cidade de São Paulo? É esse tipo de coisa que nós, cidadãos paulistanos, vamos tolerar como aceitável, como uma coisa comum, como uma coisa normal? Como é que isso ainda não é um escândalo a nível nacional? Uma acusação dessa gravidade? Esse sujeito não deveria só estar afastado da liderança do PT. Porque não ser líder do PT significa só que ele tá exercendo seu mandato normalmente. Não! Até que ele responda todas as acusações, esse sujeito deveria estar afastado do mandato. E não inaugurando obra junto com o prefeito, com o apoio do prefeito. E mais do que isso, veja, saiu pesquisa sobre a popularidade dos prefeitos das dez maiores cidades de São Paulo. Em um dos últimos lugares do ranking de avaliação de performance de popularidade de prefeitos está o prefeito Ricardo Nunes. Ele tem polarizado, ele tem se colocado como única alternativa viável para impedir a vinda de Guilherme Boulos para a cidade de São Paulo. Mas fato é que ele não só tem aliança com os setores do PT, o que faz com que, em boa medida, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos sejam farinha do mesmo saco, mas também tem uma popularidade ridícula para alguém que quer enfrentar um sujeito perigosíssimo chamado Guilherme Boulos. E perigosíssimo por quê? Porque é um sujeito que vai ter um tempo gigantesco na televisão e que vai saber usar esse tempo, como soube usar em 2020. A gente não pode subestimar os nossos adversários. Guilherme Boulos, em 2020, conseguiu se vender na televisão como um sujeito razoável, moderado, de centro-esquerda. E a gente conhece e a gente sabe muito bem que as coisas não são bem assim. Então eu vou pedir mais uma vez, dada a gravidade dessa denúncia, que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Você pode não concordar comigo, você pode até não gostar de mim, mas esses fatos são gravíssimos e eles, por si só, independentemente do mensageiro, precisam ser expostos. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre, que está linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional. E para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, para você receber a valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente, para te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, enfim, economia. Assinem a Revista Valete, que ela está muito boa. E toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. É isso, gente. Vem, 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 Vem.